Bom, Samuel, como anunciado, a gente recebe agora a Neide Lima, que é socióloga, né? E vai estar falando um pouco sobre a trajetória dela e sobre os trabalhos, o trabalho importante de conscientização que ela tem realizado em toda a região. Neide, só para as pessoas saberem um pouco sobre você, né? Quem é Neide Lima? Eu sou Neide Lima, nascida aqui na terra. Eu nasci em uma fazenda, né? Perto de Gabriel Passos. E casei com 15 anos e mudei, literalmente. Eu morei em Patos de Minas, onde eu tive um filho, mudei para Ituitaba, de Vias de Goiás, tive uma filha e tenho 40 anos, eu mudei para o Espírito Santo, onde eu tive minha terceira filha. Então eu sou Neide Lima, sou viúva, casei de novo agora para fazer 4 anos, eu tenho 3 filhos, 2 filhos, 1 filho e 6 netos, 3 netos e 3 netas. E socióloga, né? Eu sou socióloga, que eu trabalho como assessora do governador do estado desde 1995, como deputada federal, como senador, como presidente da Fundação João Magabeira. O governador já é segundo o mandato dele, né? Que teve o mandato, parou, agora está de novo o mandato. E sempre trabalhei com ele desde 1995, estou com o governador Renato Casagrande, nosso governador, grande governador lá do Espírito Santo, no ranking é tido como o melhor governador do Sudeste, né? Então eu sempre trabalhei com ele e há mais ou menos uns 30 anos eu puxei por mim mesma uma causa que eu achei que estava precisando de ajuda, de quebrar paradigmas, de quebrar tabus, que era a causa da mulher. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a causa da mulher, 30 anos atrás, mais ou menos. E trazendo toda essa sua bagagem, toda essa sua vivência, experiência e levando essa experiência para as mulheres, né, Neide? É, porque assim, eu sou presidente de um comitê multipartidário, quer dizer assim, tem 23 partidos, eu tenho mulher de extrema esquerda e tenho mulher de extrema direita. E a gente tem uma liga. Qual é essa liga? A gente esquece o que nos separa, a gente foca no que nos une, que é a causa da mulher. Os direitos da mulher, a paridade que a gente briga, né, 50 a 50, que hoje nós temos de 513 cadeiras no Congresso. Nós demos um avanço, né, que até na última eleição nós tínhamos 15 cadeiras. Hoje nós temos 77 cadeiras no Congresso Nacional. Sem contar que muitas das mulheres que estão lá não nos representam. Porque uma coisa que nós pregamos, nós mulheres, nós feministas, principalmente nós socialistas, que eu sou de um partido socialista, partido socialista brasileiro, chamado PSB, no Brasil todo fala PSB, né, conhece como PSB. Então a gente trabalha muito a causa da mulher, falando que não basta ser mulher, a gente quer eleger mulher. Mas mulher que nos representa, mulher que defende nossas causas, que nos representa. Que realmente esteja ali engajado naquela luta que nós estamos há vários e vários anos. Para entrar lá para dizer amém, vaquinha, de presente, não nos representa. Recebeu o salário. Recebeu o salário, tchau, não nos representa. Bom, e aí, no meio de toda essa sua trajetória, né, surgiu esse livro, né, Estupros Consentidos em Busca do Amor. O que é que o leitor, como que veio a ideia de escrever um livro e mostrar esse tema, um tema tão polêmico assim, né, Quando se fala em estupro consentido, é uma trajetória toda ali, né, uma vivência ali de... É uma coisa muito comum nos dias de hoje, né. Porque dentro do Código Penal, não existe estupro consentido. Dentro do Código Penal. Mas na prática, não. Agora, na prática, ele existe toda hora, todo minuto. O estupro consentido é aquele estupro, que não é aquele estupro que ninguém... Você não... Aqui nesse livro não tem cena de faca que botou na garganta, que estuprou a mulher força. Não tem esse tipo de estupro. O estupro, ele é realmente consentido. E eu, lá no Espírito Santo, eu falo assim, lá na minha terra, em Minas Gerais, diz, quem cala, consente. Sim. Então, é que eu tenho um exemplo. Vou te dar um tipo de... Alguns tipos de estupro consentido. A mulher que não quer fazer sexos com o marido hoje, naquele dia. Tá cansada, tá estressada, tá com TPM, tá muito cansada, não quer fazer. Mas o marido desiste o que ela faz. E ela é pra cumprir os direitos, porque ela ama o marido. Ou porque ela acha que tem que agradar o marido, tem que fazer pra agradar. Ou porque a igreja diz que tem que cumprir com os deveres conjugais. São várias essas causas que fazem a mulher consentir nesse ato sexual, que ela não se dava com vontade de fazer. Um outro, vou te falar, que é muito comum. O patrão. O patrão, geralmente, eu fiquei viúva com menos de 20 anos. Então, eu posso dizer que eu era muito novinha e passava pelos empregos. Eu sei o que os patrões falavam. Ou você fica e faz, ou você vai embora. Então, meus empregos eram três meses no máximo. Coisa que a gente pensava que isso já tinha acabado, já estava extinto. Não, muito pelo contrário. E pelo contrário, os casos... Muito pelo contrário, se você ver hoje, mulheres... Até eu estava comentando com o meu marido, eu falei assim, gente, engraçado, eu escrevi o livro todinho. O livro é baseado em fato real, para o início de conversa. Fatos reais. É, baseado em fato reais. Mas eu estava falando assim, gente, as pessoas esquecem... Alguns sociólogos, alguns doutores das ciências sociais, batem em mim, por causa do título. E eu falo, diz que não existe mídia ruim, né? Isso que existe mídia, né? Não existe mídia. Nem boa nem ruim. Não existe mídia. Então, eu não me importei, não. Porque eu sei do que eu estou falando. O livro explica o que eu estou falando. Esse... João de Deus. O que João de Deus fazia? É estupro consentido. Porque as mulheres acreditavam. Elas cediam. Elas induzidas a fazer aquilo que ia ser curadas, que ia ter aqueles problemas. Essa semana, agora, essa semana no Fantástico, não gosto de falar o nome de empresa, mas no Fantástico passou dois gurus sendo acusados de estupro por o mesmo motivo de João de Deus. Ah, toca no órgão sexual, tem que tocar, tem que fazer, tem que fazer aquilo para ser curada. E mulheres, não são mulheres de classe média ou classe baixa, mulheres sem estudos, não. São mulheres cultas. De João de Deus tinha uma mulher que veio da Holanda. Veio da Holanda para fazer a consulta com João de Deus. Ou seja, era uma persuasão, era uma forma de induzir. É uma indução. Então, ela acabava acreditando. Acreditando que aquele negativo mentia. Então, esse estupro consentido da minha personagem, que é real, no livro ela chama Sara, a Sara, ela acreditava no amor. Ela casou com 15 anos, separou, eu não lembro agora, como é fato real, a gente fica na dúvida. Não lembro sobre o vídeo 22, ele se separou dela, sem mais nem menos. E ela queria buscar o amor, só isso. Ela não queria, ela não queria sexo por sexo, ela não era depravada, ela não era nenhuma nifomaníaca. Ela fazia sexo em busca do amor. Ela acreditava piamente, como ela fugia, eu sempre gosto de falar, porque nós brasileiros, nós somos a maioria de negros e negras, né? E ela fugia ao padrão, ela era alta, loura, olhos azuis, verdes, verdes, olhos verdes. Então, ela fugia ao padrão, né? Esse estereótipo da mulher brasileira. Então, quando ela ficou sozinha, que ela buscava esse amor, ela acreditava, ela acreditava. Quando o cara ia lá, falava que amava, que convidava pra sair, ela já via ali. Nada mais é do que a realidade. Pois é, ela via naquilo ali. Muitas pessoas acabam sendo iludidas com isso, né? Com certeza. E o que te levou a pegar toda essa sua experiência, todas essas histórias e colocar em um livro? Qual que é o seu objetivo, Neide? Primeiro, essa mulher, quando ela conversou comigo, ela me impediu. Que eu não deixasse... Porque naquela época, ela teve HPV. Ela teve HPV com 40 anos, teve com 50 anos. As pessoas falam que eu falo muito do livro, aí as pessoas não compram o livro porque eu falo muito do livro. Mas eu não importo, não. Eu gosto de explicar o que é realmente a coisa que vai trazer as mulheres a se cuidar. Mais importante pra mim, de quem vendeu o livro, é mostrar pras mulheres que elas podem se cuidar. Entendeu? Então, hoje, HPV mata. Imagina, há 30 anos atrás. Já existe vacina, nem muita gente... Meninas, todas as meninas da escola de 14 anos são obrigadas a já tomar vacina. Não se vacinam, às vezes até por preconceito da própria família, religião... Religião, ou pai, ou o responsável que não quer levar e tal. Não quer levar, acha que é bobeira, que isso é invenção de... Não vou nem falar de bobeira, deixa pra lá. Mas acontece que é uma alerta, né? Sim. O livro é uma alerta de uma mulher que chegou pra mim e falou assim... Não gostaria que a minha história morresse comigo. Por favor, conta pras mulheres fazerem o preventivo. Peça pras mulheres pra usar... Nós chamamos de camisinha, né? Faça pra fazer o Papo Nicolau, que nós falamos, preservar o preventivo, né? Então tudo isso são coisas que ela me pediu e eu fiz. Eu levei muitos anos e... Ou seja, além de relatos, de depoimentos, também é uma forma de instrução pras mulheres. De instrução pras mulheres. E sem contar, sim, que o livro não fala de estupro. O estupro é uma parte. Esse estupro contentido. A história dela todinha, infarto, juventude. Toda a vida dela. Toda a vida dela. Agora, na sua opinião, por que hoje em dia, ainda, com tanta informação, né? Com tantos meios de proteção, de ajuda, ainda existem casos e mais casos e mais casos de violência... De estupro consentido. De estupro consentido, do estupro mesmo, é consumado, né? Consumado, violência, por que que ainda existe aquele estupro que a mãe até sabe ser calada? Sim. Esse é o pior, que ninguém, nós mulheres, ficamos assim, você fala assim, mas como que uma mãe sabe que a feira ser estuprada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, tem que defender e não defende? Por que? Medo. A mulher tem medo. O que eu falo para as mulheres, o que eu chamo as mulheres é para quebrar o paradigma, quebrar esses tabus do medo de denunciar, esse medo de sofrer a violência. Tem violência pior do que você ver seu filho violentado? Sua filha é violentada? Então, eu chamo as mulheres assim, por favor, denuncie, corre atrás, vai lá, denuncie, fala, a dica que eu deixo. Qual que é a dica que você deixa para a mulher, né? Que às vezes acha que aquilo é normal, vai passar, não vai acontecer novamente, acontece, e aí a pessoa pede desculpa e vai de novo, de novo. Faz de novo, faz de novo. Qual que é a dica que fica hoje? O que você tem que dizer para essas mulheres? Mulheres. Mulheres. Não acreditam no pedido de desculpas, nos presentes, nas flores, nas promessas de nunca mais vou fazer. É, toda ilusão, ou a pessoa é um psicopata, quem faz isso é um psicopata, é um doente, que é um doente sexual, é um predador sexual, um pai que estupra um filho, uma filha, um avô, um padraço, um tio, um primo, é um doente. Ele precisa de ir para o manicômio, ser preso e ir para o manicômio, e não ser passado a mão na cabeça e acreditando que nunca mais vai acontecer. E pode até progredir para uma coisa até pior, para um homicídio, um feminicídio. Acontece, acontece, de vez em quando acontece. Então, o ideal é denunciar, é não se calhar, né? Não se calhar, e a gente prega que todas as formas de violência, todas, nós temos que combatê-las, porque as pessoas, muitas pessoas, né, acreditam que violência é a física, né, Ah, deu uma porrada, ah, tô com o olho roxo, é violência. Mas a violência psicológica, a violência sexual, a violência verbal, a violência patrimonial, a violência sexual. São sete tipos de violência contadas na lei Maria da Penha. Essas violências, depois nós chamamos no plural, são essas violências, nós temos que, se soube, você tem que cortar logo. Não adianta ficar esperando que vai mudar, vai fazer de novo como você falou, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Bom, Neide, adora... O deputador tem que ser cortado. Cortado. Adorei, Bateu. Denunciado, denunciado, que é a palavra correta, denunciado. Muito bom, tema muito importante, né? Queria te agradecer pela sua disponibilidade aqui, e antes da gente terminar, como que as pessoas fazem para ter acesso ao livro, para ter acesso a esse conteúdo? Olha, como eu moro em Vitória, né, hoje o meu primo, Elcio Lima, né, que é meu primo, né, por acaso é vereador, né, mas é meu primo, em primeiro lugar, ele hoje fez um... como é que fala? Falou lá no programa do Caburé, lançou, ele lançou a ideia lá de juntar ele, Caburé, e eu convido você também, para juntar, para eu vir lançar o livro aqui em Nanuki. Bacana, então provavelmente vamos ter o lançamento aqui em Nanuki. Eu espero que sim. E fora isso, vocês podem procurar o livro com o Elcio, eu vou deixar alguns livros com ele, independente do, antes do lançamento, eu vou deixar alguns livros que alguém se interessar, pode procurar com o Elcio. Tenho certeza que você deve servir de inspiração, às vezes até ouvir muita coisa, muito consolo de algumas mulheres, até pelo tema abordado. Então deixa suas redes sociais, telefone caso você queira, caso alguma mulher queira entrar em contato, se informar, né, ou até mesmo adquirir o livro. Fica à vontade. Pois é. Minhas redes sociais é Neide Lima Socióloga, Neide Underline Lima Socióloga, o meu telefone é 27, né, Vizpulto Santo, 999-08-3954. O livro custa 30 reais, é baratinho, pode procurar, meu primo é Elcio Lima, que é vereador aqui na Câmara de Vitória e adquiriu o livro. E já já eu espero que vocês realmente estejam me convidando para lançar o livro aqui em Nanuki. É isso aí, gente. Bom, nós conversamos com Neide Lima, né, socióloga, também escritora, defensora das causas das mulheres. E o livro é esse, Estupros Consentidos em Busca do Amor, realidade vivida por muitas mulheres, né? Com certeza, por muitas mulheres. Muito obrigado, voltamos ao estúdio com o Samuel Figueiredo.